E agora no setor policial, vamos acionar o Ismael Elias aqui na nossa tela, porque a defesa do médico suspeito de ter matado a própria cachorrinha se manifestou pela primeira vez e isso ocorreu hoje. Ismael, você esteve no local, acompanhou e traz os detalhes pra gente. Diga lá, Ismael. Boa tarde, Ivan. Boa tarde pra você que acompanha mais uma edição do Jornal Tarobá. Olha, estivemos de fato em uma entrevista coletiva onde o médico se posicionou acerca do caso, aliás, o advogado do médico se posicionou acerca do caso. Passando quatro dias, enfim, houve o pronunciamento da defesa. A defesa disse que até cogita contratar um perito para analisar os materiais que foram anexados no inquérito policial que investiga o caso. Vamos acompanhar agora um trecho dessa entrevista, onde o médico, aliás, onde o advogado do médico relata o que o médico teria dito a ele durante esse processo e quais devem ser os próximos passos a partir de agora. Vamos ver. No processo, nós demonstraremos que o meu cliente não teve a vontade de causar o resultado morte da Capitu e a estratégia de defesa nos próximos momentos será se debruçar aos laudos periciais, será debruçar aos elementos de investigação constante no inquérito, entendemos a gravidade de tudo isso, iremos trabalhar de forma cooperativa com a imprensa, com a sociedade protetora dos animais, com o poder judiciário, para que esse processo tenha um resultado efetivo e justo. O processo agora segue em segredo de justiça. Foi um pedido da própria defesa, por isso não foi comentado acerca de vídeos ou dos laudos que até o momento foram emitidos, muito menos da ficha técnica de atendimento desde segunda-feira, quando o homem leva a cachorrinha até uma clínica veterinária aqui de Cascavel. Aliás, o doutor, a defesa, falou acerca também do outro cachorrinho, o Bento. Falou que agora deve entrar também com pedido à justiça para tentar reaver este cachorrinho. A gente vai acompanhar os desdobramentos desta situação. O Grupo Tarubá de Comunicação sempre atualizará no portal e também com notícias aqui nos jornais da casa. Com vocês. Ok, muito obrigado, Ismael. Tenha uma boa tarde. Logo mais você retorna no Tempo Quente, uma hora.